Olá, eu sou a Geliá Vaniesse, PSA Isabela de Paula. Nós somos estudantes da graduação de Ciências Naturais aqui na Universidade de Brasília e também somos membros do Grupo PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Nós elaboramos e desenvolvemos a atividade Trilhando o Cerrado Parque Sucupira com o intuito de levar os estudantes da Universidade a uma trilha pedagógica voltada no estudo da Unidade de Conservação do Parque Ecológico Sucupira, que fica localizado ao lado do nosso campus. A atividade foi baseada em uma das áreas das Ciências Naturais, a Biologia, pensando no estudo das plantas, da botânica, e desenvolvida com aspectos da educação ambiental crítica, no que tange o ensino de Ciências Naturais. O objetivo da oficina foi promover uma saída de campo que ampliasse o conhecimento dos estudantes acerca do bioma cerrado e com análise sobre as espécies vegetais e a fitofisionomia desse bioma, pensando principalmente no histórico de ocupação da Unidade de Conservação, que tem uma trajetória com muitos desfalques e muitas intercorrências devido à própria construção da nossa cidade atualmente. A atividade visa trazer também o que é o estudo de uma unidade de conservação, com questões políticas, sociais e econômicas. E uma unidade de conservação é uma área territorial em que a gente tem um potencial de recursos muito grandes para nível de preservação daquele bioma. E a unidade de conservação do Parque Ecológico Sucupira se torna uma zona de amortecimento quando a gente fala da Estação Ecológica das Águas Emendadas, que é uma unidade de conservação a nível estrito de preservação, que fica a cerca de 5 quilômetros da nossa cidade. A primeira parada na trilha foi no Mosaico de Árvores do Cerrado, onde foram apresentadas algumas espécies de árvores. Em seguida, realizamos uma atividade com o objetivo de ensinar as pessoas a identificar o nome da espécie através do livro As 100 Espécies do Cerrado. O outro ponto foi abordado sobre a erosão. Os participantes visualizavam uma grande área degradada que se encontra no parque devido a ações antrópicas do passado, relacionada ainda ao período de construção da cidade de Planaltina, causando uma grande erosão. O objetivo da dinâmica foi abordar temáticas e discussões interpretando a interação do ser humano com a natureza. E o ponto final da nossa trilha foi em uma grande faixa de leucenas, que é uma espécie invasora, já que a sua origem é na América Central. Então, a consequência disso é que ela ocupa um grande espaço de espécies que são nativas. Ao final dessa faixa, havia uma grande área onde havia acontecido uma queimada. Então, houve um debate do porquê que somente as árvores que eram do cerrado estavam vivas e a leucena, que é uma espécie invasora, tinha morrido. Ao final da atividade, os estudantes deveriam ser capazes de assimilar alguns conceitos científicos acerca da observação e identificação de algumas espécies do cerrado. Observando também ainda o uso de terra e como as ações antrópicas influenciaram negativamente o espaço do parque. Abordando ainda uma perspectiva da importância da unidade de conservação e qual seria a necessidade de preservação e a participação social para a manutenção desses meios. Pensando no desenvolvimento da cidadania, ao permitir que os indivíduos se conectem com esse espaço natural, a gente proporciona uma reflexão sobre a dicotomia que atualmente é exercida a partir do antropocentrismo. E, acima de tudo, pensando em assimilar que nós estamos e somos parte desse meio e o meio natural não é independente a nós. Encerramos por aqui. Nós agradecemos pelo espaço e ficamos lissungiados em participar do Congresso Movimentos Docentes e esperamos ter contribuído com os professores e alunos da licenciatura. Obrigado.